Mato pra todo lado. Um grupo de moradores do setor Maísa 1 em Trindade diz se sentir esquecido pelo poder público. A gente fica nisso aqui, ó, esse descaso. A gente corre atrás na época de eleição, eles prometem, colocam no papel, mas quando acaba a eleição, some, ninguém aparece e nós ficamos aqui nessa terra e nessa poeira. Nós pagamos imposto igual a qualquer outro cidadão e é um descaso com a gente aqui, né? É muito difícil, porque na época da chuva, como vocês estão vendo, é lama. E na época do passar chuva, aí é poeira. E esse mato que é um perigo pra nós. A gente chega do serviço à noite e não tem iluminação. E aí, como é que a gente faz? Neste trecho, termina o asfalto da Avenida Nova Olinda. Daqui pra frente, são menos de 500 metros com 10 famílias vivendo na terra, esperando o asfalto. Ele começa novamente lá na Avenida Goiânia, que liga os setores Maísa 1 com 2, em Trindade. Nesse local, também tem uma erosão que não para de crescer. Resultado da água em excesso que vem da parte de cima do setor. Os moradores dizem que o setor deveria estar mais cuidado. Era pra ter um bosque aqui. Aqui é uma área que, quando a gente comprou a casa aqui, falaram que ia fazer um bosque de frente, ia ter melhoria pro setor. A gente compramos acreditando nisso, né? Aí fica esse descaso com a gente até hoje. Quem pode, se muda da rua Nova Olinda. Quem fica, tenta de tudo pra mostrar o problema pra prefeitura de Trindade. Até a imagem de drone, depois de uma chuva com lama pra tudo quanto é canto, foi feita. Mas até então, o sofrimento deles parece não ter muita importância. Quando chove, a gente só pode entrar por ali e ir no rali, que é só a lama. A intenção é que, depois da reportagem, os problemas do setor sejam enxergados. E o pequeno trecho, que parece uma estrada, vire uma rua asfaltada. Lá na frente tem asfalto à rua. Só esse pedaço aqui que não tem rua, que não tem asfalto, nós não sabemos por que até hoje. Parecendo que nós é esquecido no Maísa. Oito anos nessa mesma situação, toda a vida desse jeito. Eles vêm, arrumam até ali no início os buracos da rua. Pra cá fica, Deus dará.